Fica amor, por favor, não te gelo Fica junto, que contigo eu nem amava Eu nem você, que nunca mais apareceu aqui Nem voltou por amor, paixão por paixão Um beijo por tu, um beijo perfeito Pode ser que eu seja grito Que alguém pode querer assassinar Eu não preciso beijo mais De sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar E um bom sugesto pra tirar O canto de voicó por paixão Não quero ir de encontro ao azar